Home App Soluções Inteligentes Acredite, este robô aspirador irá ajudar muito na manutenção e limpeza da sua casa. Com o perfil baixo, ele entra e sai, com facilidade em locais que você não limpa no seu dia a dia. Sem remover móveis do lugar, pisos de todos os tipos, porcelanato, madeira, pisos frios. E não se preocupe, o sensor não permite que ele caia em degraus ou áreas elevadas. Home App Soluções Inteligentes